Música Bem, estou com a Roselara aqui do Fundo Social e nós vamos falar sobre a doação de remédios. Isso mesmo, você que tem remédio em casa, saber como descartar corretamente esse remédio, principalmente aqueles que outras pessoas vão usar. Obrigada, Roselara, por estar falando com a gente. É importante explicar que vocês fazem essa arrecadação, não é, Roselara? Eu que agradeço a presença e o apoio de vocês, Marcela, nessa campanha permanente que o Fundo Social tem. A gente tem um programa muito bonito e muito importante aqui em Batatais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Loja Maçônica Washington Luiz, que é a farmácia solidária. Funciona ali na Avenida 14 de Março, 1490, que é anexo à Loja Maçônica Washington Luiz, todos os dias, de segunda a sexta, das 16h e 15h, às 18h e 15h. Então, acesso a qualquer pessoa que tenha receita, que seja de Batatais e tenha receita. E, paralelo ao atendimento que a gente faz à população, de fornecer o medicamento que não tem na rede, porque os médicos não receitam só os medicamentos que tem na rede pública, receitam outros medicamentos. Então, a gente tenta atender esse público, essa demanda. Então, a gente pede aqui que a população também colabore com os medicamentos que não usam mais. Comprou algum medicamento, não usou, comprou algum medicamento, usou um ou dois comprimidos, faça doação para nós, para a nossa farmácia solidária. Talvez a pessoa fique assim, ah, mas não tem a caixinha. Não importa, pode ser metade de uma cartela, dois, três comprimidos, né, Roselara? Que de pouquinho em pouquinho faz um kitzinho ali do mesmo remédio que a pessoa vai estar usando. Isso, pode. A gente tem uma alta demanda de medicamentos lá, inclusive medicamentos controlados também. E, de repente, meia cartela de uma, sei lá, vou dar um exemplo aqui de dipirona, de AES, qualquer tipo de medicamento que você use, de hipertensão. De repente, o médico mudou o seu tipo de medicamento aí, você, ah, o que eu vou fazer? Vou jogar fora. Não jogue fora. Faça doação para a gente. Sempre tem alguém que usa aquele medicamento. Então, faça doação para a gente, nos procure, procure o Fundo Social, a Secretaria de Saúde ou a Loja Maçônica Washington Luiz e faça a sua doação. Para nós é muito importante, para a população que, às vezes, não tem acesso a esse medicamento na rede pública, mas tem acesso lá na nossa farmácia solidária. E passam muitas pessoas lá na farmácia procurando medicamento. Sim, a gente tem um atendimento, atendimento mesmo médio, de 320, 350 pessoas ao mês. Assim, atendimento, fora as pessoas que vão lá e não acham medicamento. Então, quer dizer, é um atendimento alto, são muitos medicamentos dispensados por mês. Lá são uma média de 20 mil unidades de medicamentos dispensadas por mês, 20, 25 mil por mês. Então, é um alto número e a gente tem que pensar que a gente está ajudando, às vezes, alguém, alguma família, alguma pessoa que não tem, de repente, o dinheiro naquele momento para comprar aquele medicamento específico que o médico passou. E está tudo muito caro. A medicação hoje ficou muito cara, dependendo do tipo de remédio, né, Roselara? Sim, sim. Dependendo da medicação, é um medicamento alto. Recentemente, eu ajudo, eu vou, estou sempre lá, quem frequenta lá me vê frequentemente lá na farmácia. E, esses dias, a gente recebeu uma doação de um senhor que faleceu. E o filho foi lá, fez questão de doar, contou a história para a gente, foi muito emocionante, inclusive. E os medicamentos que ele fez a doação eram medicamentos de alto custo. Cada caixa, a farmacêutica que trabalha lá com a gente, a Érica, falou, olha, cada caixa dessa vale 1.500 reais. Então, quer dizer, que bom que ele teve essa consciência e fez essa doação. Quer dizer, vai servir para alguém que precisa daquele medicamento. Quem quiser doar direto lá na farmácia também pode? Qual o horário de funcionamento? Ah, sim. Quem quiser fazer a doação, então vamos colocar os pontos, aproveitando que você colocou isso. Nós temos uma caixa aqui no Fundo Social, na nova sede, na Rua Coronel Ovidio, 765. Temos uma caixa na sede da prefeitura, lá na entrada. Logo na entrada tem uma caixa lá, nós vamos mostrar a imagem aqui, vocês vão ver. É uma caixa bem fácil de identificação, então é só deixar lá. E lá na farmácia Solidária também recebemos lá. Tem uma caixa, se a pessoa não estiver com muita pressa, não quiser entregar na nossa mão, tem uma caixa, só deixar lá na entrada também. Nós recebemos lá todos os dias, da semana, de segunda a sexta. Lá é das 4h15 às 6h15. Aqui no Fundo Social, todos os dias, das 7h da manhã às 4h30 da tarde. E na prefeitura, todos os dias também. Eu acredito que das 7h da manhã até às 5h da tarde, acho que também recebem lá. Obrigada, Rosela. Eu que agradeço. E a gente, mais uma vez, conta com a ajuda e a solidariedade da nossa população nessa campanha tão importante que é para ajudar a nossa farmácia Solidária.